Todos temos necessidades e Deus conhece cada uma delas. Por vezes ficamos ansiosos, mas isso não vai ajudar em nada a solucionar a situação que estamos enfrentando. Sabe o que pode transformar a sua situação? Oração. A oração tem muito poder. Ore e peça a Deus para ajudar na sua necessidade. Portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Salmos 42 Assim como o servo Brahma pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Esperem Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, e por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Esperem Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, e o meu Deus. Salmos 112 Louvai ao Senhor Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, ou a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece, e empresta, e disporá as suas coisas com juízo. Porque nunca será abalado, o justo estará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado, ele não temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá, e se entristecerá, ou rangerá os dentes, e se consumirá, ou o desejo dos ímpios perecerá. Salmos 123 Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos a sais fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade do desprezo dos soberbos. Confie nos planos do Senhor, Filemón capítulo 1 verso 15 Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Muitas vezes, ao longo da nossa vida, não percebemos o valor de algo ou de alguém, até que perdemos, e aí, precisamos nos contentar com menos do que tínhamos. Mas a verdade é que aquilo que for seu, a vida vai encontrar um jeito de fazer cruzar o seu caminho de novo. Por isso, confie nos planos do Senhor e saiba que o que te pertence, mesmo que esteja longe, um dia vai retornar à sua vida. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, dele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pesarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, o dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 34 Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, ou livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele, e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai, e vede que o Senhor é bom, ou bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faz o bem, procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Salmos 61 Ouve, ó Deus, o meu clamor, ou atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Pois tem sido um refúgio para mim, e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, e abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Selá! Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, e deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre, e prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Salmos 7 Senhor meu Deus, em ti confio, ó, salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me. Para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos. Se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, já antes, livrei-a ao que me oprimia sem causa. Se paguei com o mal aquele que me persegui, se eu fiz, se eu fiz, se eu fiz, se eu fiz, e reduza a pó a minha glória. Selá Levanta-te, Senhor, na tua ira, e exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos, os julga-me, Senhor, conforme a minha justiça. E conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco, e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos, e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmos 31 Em ti, Senhor, confio, ou nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, ou se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, ou assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas, e eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. E não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos, os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, ou sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, e tentaram tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, e tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos, ou livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz-se resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, ou salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas mais com soberbo e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em te confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás, no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, e encobri-los-as em um pavilhão, da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, visto o cortado de diante dos teus olhos, não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a te clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor.